Nós estamos começando mais um HDL Podcast e você é muito bem-vindo para um bate-papo muito bom, importante, sobre um assunto importante também. Eu quero falar sobre os valores do ministério. Numa fase, numa época, num tempo em que há tanta crise, maiormente na classe pastoral. No passado, quando uma menina se candidatava a casar-se com um cenarista, um pastor, era como um passaporte para um casamento feliz. Hoje é contrato de risco. Na América, uma das classes que mais divorcia, por exemplo, é a classe pastoral. Vivemos uma crise. Eu queria levantar aqui algumas dessas crises antes de entrar naquilo que eu chamo de valores do ministério. Primeiro, há muitos pastores no ministério sem vocação pastoral. Entraram porque acharam interessante, entraram porque admiravam alguém que era um líder, entraram porque não tinham outra opção para fazer. Então, acabaram entrando pelas portas do ministério sem qualquer convicção de chamado, de vocação. Vocação são algemas invisíveis. É uma convicção interna com um testemunho externo. Paulo diz assim, Em nada tem a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Convicção absoluta que o ministério foi recebido do Senhor Jesus. Acho que a segunda crise que você vai encontrar na classe pastoral hoje é que há muitos pastores confusos doutrinarem teologicamente. Bate um vento de doutrina, ele vai. Bate outro vento de doutrina, ele também está indo. Ele vai para um congresso e vê uma novidade e chega e tenta implantar. Aí ele vai para um outro congresso e achou outra novidade melhor, diz, faz tudo o que fez, vamos recomeçar tudo de novo. Se o próprio líder está confuso, imagine as ovelhas. O pastor pode melhorar, pode adotar novos métodos, claro, ele pode ter um upgrade na sua metodologia, óbvio, mas ele precisa estar firmado na verdade bíblica, teológica, com valores inegociáveis, com princípios inegociáveis. Se ele, que é o líder, está confuso doutrinariamente, ele não tem condições de guiar o rebanho com segurança. Eu acho que uma terceira crise que nós poderíamos olhar hoje, rondando e andando pelo Brasil afora, é a crise da acomodação. Uma palavra mais técnica, preguiça. Gente que não suca a mesa. Gente que não tem um trabalho novo, não evangeliza, não discipula, não visita, não aconselha, não estuda. Ministério, diz o apóstolo Paulo, é afadigar-se na palavra, é trabalho, intenso, intenso. O próprio Senhor Jesus, nas dinâmicas do seu ministério, chegava à época em que ele não tinha tempo para comer. Então, é muito importante que o ministro do Evangelho, ele seja uma pessoa trabalhadora, intensa no que faz, proposital no que faz. Ele vai chegar diante de Deus, não de mãos vazias, mas de mãos cheguias, de uma semeadura bendita, com lágrimas às vezes, mas trazendo de volta os feixes com alegria. Eu acho que uma quarta crise é a crise de estabelecer uma espécie de conflito entre ministério e família. Se o ministro não entender, e se a família dele não entender, que ele respira ministério, que ele vive ministério, e que a igreja não é uma concorrente, uma rival, mas faz parte da vida familiar, ele vai entrar em crise. Porque às vezes o pastor está dedicando a um aconselhamento, uma visitação, ou um evangelismo, ou um discipulado, ou alguma atividade da igreja, e se a pessoa ficar cobrando, a esposa cobrando, os filhos cobrando, esse pastor não vai ter clima para trabalhar, não vai ter ambiente para fazer a obra, e a família vai puxá-lo para trás, em vez de estar junto com ele, cooperando com ele, apoiando a ele, no seu trabalho, no seu ministério. Não há tensão, há cooperação. Mas para não esticar muito, eu acho que uma das crises hoje também é que há muitos ministros que colocaram o ministério no piloto automático. vivem uma espécie de platô de acomodação. A igreja não cresce, mas ele não sofre por isso, não tem nenhum projeto novo de evangelismo e discipulado, o visitante chega, entra, não é acolhido direito, também não volta, e também isso não incomoda ninguém. E a igreja vive na mesma metodologia de 50 anos. O que não pode mexer é inegociável? É o evangelho. É o mesmo evangelho. Para sempre o mesmo evangelho. Mas os métodos precisam mudar, se adequar, se atualizar. A abordagem precisa atualizar. A igreja precisa ser receptiva, acolhedora, amorosa, cuidadosa. O visitante chegou, se recebe bem, se acompanha depois que ele entrou pela primeira vez. É preciso saber se aquele membro que já não está vindo, por que não está vindo, é uma visita, é um telefonema, é um acompanhamento. Não pode existir acomodação. é trabalho, é empenho, é zelo. Bom, dito isto, me permita compartilhar com você alguns princípios do ministério que Paulo repartiu com os presbíteros da igreja de Éfeso, lá em Atos 20, dos versos 17 ao 30 e 8. A primeira coisa que Paulo estabelece ali é a relação que o pastor precisa ter com Deus. Ele diz, por exemplo, no versículo de número 19, quais bem sabês, ou melhor, versículo 19, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provação que me vieram da cilada dos judeus. Parece óbvio, ululante isto aqui, mas não é não. A quem você está servindo? Às vezes a pessoa serve a uma família da igreja, por ser uma família muito influente. Às vezes a pessoa serve a instituição, às vezes a pessoa serve a denominação, às vezes a pessoa serve a si mesma, porque se você está a serviço de Deus, você não está à busca de aplausos, você trabalha apesar das críticas. Se você está servindo a Deus, você não levanta monumentos a si mesmo, você está servindo a Deus. Se você está servindo a Deus, você encara a oposição e até a perseguição e até ciladas como uma resistência, não a você, mas ao evangelho que você prega. se você está servindo a Deus, não tem espaço para a vaidade, tem que ter humildade, não tem espaço para o coração seco e olhos enxutos, tem lágrimas. a quem você está servindo? Essa é a primeira definição do ministério, nós estamos a serviço de Deus, nós somos arautos de Deus, nós somos atalaias de Deus, nós somos ministros de Deus, nós somos pregadores da palavra de Deus, nós cuidamos do rebanho de Deus, é a Deus que nós estamos servindo. O segundo princípio é o cuidado que o pastor, o líder, precisa ter com ele mesmo. Ele diz, confira comigo aí, no versículo 18, ele diz, vós bem sabéis como me conduzi entre vós desde o primeiro dia em que entre em Násia até agora que eu estou saindo. A vida do líder é a vida da sua liderança. Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Vida com Deus precede trabalho para Deus. A vida do líder precisa ser consistente do primeiro ao último dia. É por isso que no verso 28 Paulo diz assim, atendei por vós. Antes de atender por todo o rebanho, você atende por você, porque se você não cuidar de você mesmo, você não pode cuidar dos outros. Se você não pastoreia seu próprio coração, você não pode pastorear o coração dos outros. E é bem verdade que a ovelha mais difícil que você tem no rebanho é a que você vê diante do espelho. Então, apacente o seu próprio coração, cuide de você mesmo para você cuidar da vida dos outros, porque a vida do líder é a vida da sua liderança. o terceiro princípio que Paulo ensina de ministério é o cuidado que esse ministro precisa ter com a palavra de Deus. Gente, nós vivemos hoje numa época fantástica, eu acho que são nesse quesito o melhor dos tempos. Você tem Bíblia de estudo de todos os tipos que você desejar. Você tem textos que você clica em cima da palavra, já aparece a palavra no original, seja hebraico ou grego, com todas as orientações do significado da palavra. Você tem as Bíblias nas mais diversas versões. Você tem os melhores comentários bíblicos produzidos ao longo destes 20 séculos de cristianismo na nossa língua portuguesa. Você tem uma abundância, quase interminável de boa literatura onde você pode beber a largos sorvos as verdades eternas e preciosas. Você tem acesso. Mas ao mesmo tempo, nós estamos vivendo numa geração rasa de Bíblia, pobre de Bíblia, quase que analfabeta de Bíblia. Há muitos lugares onde o sermão é uma água com açúcar. Há muitos pregadores que leem o texto, vão embora do texto, nunca mais voltam ao texto. E texto sem contexto é pretexto. Então, no verso 20, o Paulo diz que ele ensinou publicamente e também de casa em casa. Ou seja, ele era um mestre da palavra. Ele mergulhava na palavra. se o pregador não for um homem comprometido com o estudo da palavra, ele vai alimentar o povo com palha e não com trigo. Ele vai precisar de ter frases de efeito, discursos bem elaborados, ou vai ter que sempre estar fazendo alguma coisa nova para atrair as pessoas quando você tem toda a riqueza da graça de Deus, da dispensação de Deus disponível na sua palavra. Uma das figuras do pregador é o mordomo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 4. E mordomo era o cidadão que cuidava da dispensa da família. Não era competência dele levar comida para a dispensa. Era competência dele pegar toda a comida que estava na dispensa e preparar a melhor refeição para a família. Ele não podia sonegar o que estava lá, não podia acrescentar nada ao que estava lá. A Bíblia é assim. A Bíblia é essa dispensa de Deus. Onde você tem aqui comida balanceada e você precisa ser um mestre e estudar, e estudar, e estudar, e nunca cessar de estudar porque quem cessa de aprender cessa de ensinar. Então, Paulo era aquele pregador num pequeno grupo de casa em casa e Paulo era aquele pregador de uma grande cruzada publicamente. Mas quando você vai para o versículo 21, ele diz que não apenas era um mestre, mas ele testificava arrependimento e a fé tanto para judeus quanto para gentios, ou seja, ele não era apenas um teólogo, um mestre, ele era também um evangelista. Ele pregava para que as pessoas fossem convertidas. e hoje talvez a grande maioria dos líderes, pastores, eles estão atrás de uma mesa, eles são homens de gabinete, eles acham que a evangelização não é a tarefa deles. Até na década de 80 circulou no Brasil uma frase muito conhecida, ovelha gera ovelha, pastor não gera ovelha. É verdade que ovelha gera ovelha, mas não é verdade que pastor não gera ovelha. Pastor é um evangelista. Paulo diz para Timóteo, Timóteo, cumpre cabalmente o teu ministério de evangelista. Usando uma expressão de Oswald Smith, o pastor precisa ser um ganhador de almas. Ele precisa testemunhar da sua fé. Ele precisa saber o que é conversar com a pessoa tete a tete, o olho no olho e compartilhar o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo com essa pessoa. Mas Paulo vai dizer lá no versículo de número 27 que ele jamais deixou de anunciar todo o desígnio de Deus. E aqui significa que o pastor precisa ter compromisso não só com algumas verdades da Bíblia, mas com toda a Bíblia. É um expositor. e por ser um expositor da Bíblia, ele não pula os textos mais difíceis, mais densos, mais complexos, mas também os encara, trabalha neles, cava as profundezas dessas riquezas insondáveis para apresentar esta palavra na mesa como um bom e saboroso cardápio que emana do céu. então eu quero dizer para você que você precisa ter uma relação adequada com Deus, com você e com a Bíblia. Mas Paulo avança nessa análise dos princípios e valores do ministério e chega ao verso 24 e ele diz assim em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira que o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Há três verdades aqui. Primeiro, primeiro, vocação, ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Segundo, abnegação, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Terceiro, paixão, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Você é chamado? Você não é chamado para uma plataforma de privilégios, mas para uma arena de trabalho e serviço? E na medida que você é chamado e não leva em conta a sua própria vida desde que você cumpra a sua carreira, você tem uma paixão que é o vetor da sua vida que faz brilhar os seus olhos é pregar o evangelho da graça. Precisamos certamente de revitalização no nosso coração para jamais calarmos a nossa voz, para que o ministério nos encante de novo, para que estejamos totalmente empolgados com o ministério, de ver o milagre da conversão de famílias inteiras, de pessoas que vendo o evangelho e ouvindo o evangelho são rendidas pelo poder do Espírito Santo aos pés do Salvador. Então, são princípios que nós não podemos esquecer. Mas, me permita falar de um outro valor do ministério que é o cuidado com a igreja, versículo 28, ele diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear da igreja de Deus a qual ele comprou com seu próprio sangue. Nota uma coisa, não é pastorear metade da igreja, não é pastorear apenas os pastoreáveis, não é pastorear apenas as ovelhas dóceis, é pastorear todo o rebanho. E todo o rebanho tem ovelha que morde no pastor, mas o pastor não pode deixar de apacentá-las. Ele não pode fazer dez visitas para uma família no ano e não fazer nenhuma outra visita, nenhuma visita para outra família. E mais, a igreja não é sua, não é minha, não é nossa, a igreja tem dono, a igreja é de Deus. Quem comprou a igreja com seu sangue tem marca, de cravos em suas mãos. Então, não pense que a igreja é sua, não. Você está cuidando do alheio. E mais, essa igreja é tão preciosa para o dono que ele a comprou com o seu sangue. agora, o seu cuidado, o seu papel é pastorear a igreja. Cuidar, proteger, ensinar, corrigir, admoestar, consolar. E o texto diz, foi o Espírito Santo que vos constituiu bispos. ou seja, a não ser que você tenha plena consciência e convicção de que foi o Espírito Santo quem colocou você à frente desse rebanho, então, você está no lugar errado. Não tem política de bastidor. Não tem pressão ou sedução para sair ou para ficar. Você entende que você está ali por um projeto de Deus, por um chamado de Deus. É o Espírito Santo quem pôs você ali para ser uma bênção para cuidar das ovelhas de Cristo e apacentar o rebanho de Deus. Mas mais, quando chega no verso 29 de Atos 20, Paulo diz que cabe aos pastores proteger o rebanho porque existem lobos vorazes que querem penetrar para destruir as ovelhas e esses lobos estão do lado de fora querendo entrar. E o que são os lobos? São os falsos mestres com as falsas doutrinas que querem se inserir jeitosamente, subterrâneamente para confundir, para enganar e para depois arrastar atrás deles essas ovelhas para destruí-las porque pastor gosta de ovelhas para apacentá-las, lobo gosta de ovelhas para devorá-las. Em outras palavras, você que é pastor da igreja não pode permitir que pessoas ensinem a igreja a não ser que você as conheça. Não convide uma pessoa para pregar no púlpito da igreja que você é pastor se você não sabe quem ela é, no que ela crede, no que ela prega. Nem todo mundo que diz que é de Deus é de Deus, nem todo mundo que diz que vem em nome de Deus vem em nome de Deus, nem todo mundo que diz que está pregando a Bíblia está pregando com fidelidade a palavra de Deus. Cabe a você proteger o rebanho de Deus. No verso 30 Paulo chega a dizer que existem pessoas enrustidas dentro da igreja, travestidas de ovelhas, mas são lobos. Aproveitam um momento ou outro para dividir a igreja, fazer sectarismo dentro da igreja e arrastar não para o Senhor, arrastar para eles essas ovelhas. Pastores que se sentem dono das ovelhas. Há pastores que se sentem dono da própria igreja, como se fosse propriedade particular, como se fosse uma empresa familiar. Precisamos resgatar esses valores do ministério, entender que a igreja é de Deus. É de Deus. Mas Paulo, agora, dos versos 33 a 35, vai tratar de um outro tema sensível que é a questão do dinheiro, do sustento do líder. E Paulo diz, eu não cobissei nem ouro, nem prata, nem vestes. Vocês sabem que eu trabalhei para atender minhas necessidades e ainda ajudam outras pessoas. O que Paulo está ensinando aqui é que um pastor, um líder, não deva ser governado pelo lucro. A escolha entre uma igreja A e uma igreja B não é pelo quanto que ele vai receber mais ou menos desta ou daquela igreja. Paulo tinha uma filosofia de vida, de ministério. Quando ele chegava em uma igreja e a igreja não pagava o salário dele, ele ia fazer tendas. Quando pagava, ele parava de fazer tendas e dedicava-se exclusivamente ao ministério. Mas ele nunca foi para esta ou para aquela igreja por causa do dinheiro. Ele nunca cobiçou, ele não estava atrás dos bens das pessoas, ele estava atrás da edificação espiritual delas. E hoje tem muito comércio a um mercado religioso que é nocivo ao crescimento espiritual porque confunde as motivações. Você não sabe se as igrejas estão evangelizando para arrecadar dinheiro ou se estão arrecadando dinheiro para evangelizar. Em muitos lugares não há transparência nem na recepção de dinheiro nem na prestação de contas do dinheiro. o obreiro confunde o que é igreja e o que é coisa particular e o dinheiro que entra não se presta conta, não se sabe para onde vai. E isso é um escândalo. Isso gera um mau testemunho na sociedade que tem a tentativa de botar todo mundo no mesmo balaio. se o pastor se o pastor não deva ser movido por dinheiro ou ter o dinheiro ou o lucro como o fator decisivo da sua escolha para lá ou para cá também cabe à igreja sustentar dignamente o seu pastor. A igreja de Corinto não sustentou Paulo nos 18 meses que ele ficou em Corinto. Quando ele saiu ele disse para a igreja olha eu era pastor de vocês e passei privações. Os irmãos da Macedônia que eram pobres me ajudaram financeiramente enquanto eu era pastor de vocês uma igreja rica. em todos os quesitos diz Paulo para a igreja de Corinto vocês foram inferiores a todas as demais igrejas nesse quesito vocês não me sustentaram perdoem-me essa injustiça eu deveria ter cobrado de vocês. Então os dois extremos são perigosos tanto o pastor que quer ser pastor motivado por dinheiro quanto a igreja que tendo pastor não sustenta o pastor de maneira digna. mas me permite encerrar tratando o último princípio ou valor do ministério está no versículo 36 a 38 é a necessidade do pastor ser amável sensível amoroso no trato veja você que Paulo está se despedindo dos presbíteros de Éfeso no porto de Mileto Paulo passou nessa cidade de três anos portanto ele tinha menos de três anos de relacionamento com essa liderança quando está se despedindo deles Paulo abraça beija e todos eles se ajoelham e choram nessa despedida isso se chama afetividade o nosso ministério precisa ser amável o pastor tem que ser uma pessoa que tenha mel que atrai pessoas onde uma criança pode pular nos seus braços onde a vovozinha de cem anos pode receber o mais caloroso abraço onde pessoas importam onde pessoas são importantes mesmo eu me lembro certa feita que uma mulher me ligou e disse assim pastor eu estou ligando para dizer que eu vou ficar na igreja mais perto da minha casa está longe para eu ir aqui fica mais fácil para mim eu estou ligando para o senhor para comunicar isso e eu disse ao telefone para aquela irmã o problema é que você é uma pessoa tão querida aqui tão importante para nós que nós não podemos abrir mão da sua vida o seu passe brincando não está à venda você é muito preciosa para nós e essa mulher começou a chorar do outro lado da linha e me disse assim pastor Hernandes eu não estou querendo ir para a igreja outra igreja é coisa nenhuma mas eu precisava escutar isso do senhor hoje imagine se eu dissesse para ela assim não é isso mesmo está muito complicado e está difícil você vir mesmo eu acho que aí fica melhor para você mesmo fica aí tranquilo não o que ela sentiria é eu não sou importante mesmo ficar ou sair para eles é a mesma coisa mesmo aliás o pastor acho que está se sentindo até melhor de eu sair mesmo ela ia se sentir jogada para fora as pessoas são sensíveis e o ministério é tato é o que Jesus Cristo fez ele abraçou os inabraçáveis ele acolheu os inacolhíveis ele tocou nos intocáveis ninguém saiu de perto dele sem ter recebido uma demonstração profunda de carinho de afeto de amor de doçura tem hora que uma pessoa precisa mais de um abraço na igreja do que de um sermão nós não somos máquinas nós somos seres humanos que temos nós temos sentimentos emoções necessidades carências que precisam ser supridas adequadamente e a igreja é a família de Deus nós cuidamos uns dos outros nós abençoamos uns aos outros o apóstolo Paulo chega a dizer que tem que existir afetividade e ele fala do ósculo santo que era uma forma cultural de demonstrar amor ser o nosso abraço hoje gostoso carinhoso afetuoso onde uma mulher disse na porta da igreja para mim porque eu fico depois do sermão depois do término do culto abraçando as pessoas a porta da igreja cumprimentando-as recebendo-as e ela disse sabe por que eu valorizo tanto o seu abraço aqui na porta da igreja não filho não sei não porque é o único abraço que eu recebo na semana há muitas pessoas que precisam de um toque de um abraço de uma valorização e a igreja é esse lugar agora é claro que nós temos que ter o máximo de cautela e cuidado no dia que eu fui ordenado ao ministério dia 17 de janeiro de 1982 eu recebi um conselho pastor muito cuidado ao cumprimentar as pessoas quando se aproximar para cumprimentar o senhor uma mulher o senhor estica bem o braço defina o espaço e eu fiquei chocado e perplexo e eu disse para aquele irmão meu irmão é o primeiro conselho que estou recebendo e eu não vou poder atendê-lo primeiro porque eu não estou convencido que a bíblia me ensina isso segundo porque isso não faz parte da minha personalidade eu brincando com ele eu abraço até poste no meio da rua quanto mais pessoas e pessoas amadas que foram confiadas a mim para o pastoreio agora o que eu preciso prometer é de abraçar a irmãzinha mais idosa da igreja e a jovem mais tenra e bela da igreja do mesmo jeito ao irmão querido do mesmo jeito o que não pode existir no pastorado é falta de afetividade cautela claro se uma pessoa quiser tirar uma casquinha dá um jeitinho muito carinhoso sem fazer escândalo se você quer tirar a casquinha bota a boca no pó mas seja amável com as pessoas porque gente importa para Deus então nós vimos aqui alguns valores do ministério como é que você se relaciona com Deus como é que você se relaciona com você mesmo como é que você se relaciona com a bíblia como é que você se relaciona com o seu ministério como é que você se relaciona com a sua igreja como é que você se relaciona com dinheiro como é que você se relaciona com pessoas com afetividade eu espero que esses princípios que não são meus que emanam desse texto de atos 20 17 a 38 possam ter abençoado a sua vida edificado o seu coração e fortalecido o seu ministério um grande abraço a você e que Deus te abençoe e que Deus te abençoe